Olá minhas amigas, sejam todos bem vindos mais uma vez ao canal Ter Pesca e Conexão, que Deus esteja sempre presente, pessoal Esse é o caminho que eu estou saindo da lagoinha, onde eu pego aquelas traíras, pego aquelas bagnes Mostrando o lugar aí, a caminhada que eu faço aqui E mostrar a vocês aí uma lagoa tampada também, ali no meio do mato, ali também, pessoal Um lugar muito bacana Aí ó, corta isso aqui toda noite, pessoal Aí ó, a mata, para vocês que a lagoa fica em uma mata, a mata fechada E chegar e mostrar aí o caminho que eu faço aí, pessoal Vou mostrar a vocês a lagoa daqui a pouquinho Então pessoal, esse caminho que eu faço aí, ó Ando no mercado para poder chegar no terreno lá, fazendo os vídeos Aí, mostrando para vocês aí o trilho que eu faço aí, ó Isso aqui é uma mata, pessoal Mata fechada mesmo, só tem estrilhozinho aqui Uma mata muito fechada, um lugar muito bonito, pessoal Daqui a pouco eu estou chegando lá na lagoa para mostrar a vocês lá Aí pessoal, a lagoa está ali no meio do mato, ali eu vou dar a volta aí para mostrar a vocês aí Vocês veem o que a gente enfrenta aí para fazer um vídeozinho de pescaria No meio dessa mata aqui fechada, pessoal E eu queria agradecer a cada um de vocês mesmo que está assistindo o canal aí Que está comentando, deixando aquele like ali Obrigado mesmo, viu gente A todos os membros aí, a todos os inscritos Todos que assistem o vídeo aí Obrigado, e aí pessoal, cheguei na lagoa aí, ó Aí vocês veem aqui também que eu peguei também um bocado de traíra boa também E eu acho que traíra boa aqui da outra vez Aí ela abaixou bem, ó Aí ela está tampada aí de planta Aqui também dá uns vídeos bonitos, pessoal, ó Olha como é que ela abaixou A outra grandona principal está do outro lado Onde que eu peguei aqui os pacus, trairão Aí que lugar bonito, pessoal Aqui vamos fazer uns vídeos também, ó Aí no meio da mata também Aqui já tem vídeo aqui contra a ira, pessoal Aí, ó A mata para chegar aqui Então, pessoal Eu quis mostrar a vocês aí, ó O lugar onde que eu fico Onde que eu faço as gravações O pessoal pediu para poder fazer um vídeo mostrando O lugar Sempre eu já faço o vídeo Já estou no lugar Então, hoje eu estou mostrando A caminhada que eu faço aí, ó Aqui está o ribeirão também, pessoal Onde que eu pego os bagulhos Hoje ele está com água limpa Aí, ó Aí está o ribeirão Aí, ó É o caminho que eu faço aí, pessoal Olha que lugar bonito, pessoal O que eu faço, olha Lugar muito bonito aqui, pessoal Que eu passo aí, ó Para fazer esses vídeos aí, ó Aí o ribeirão Mostrando vocês aí Um pouco da caminhada Todos os inscritos que pediam Falaram assim, ó Faz um vídeo lá mostrando A região, como é que é Então, estou mostrando vocês aqui A região, os lugares que tem para pescar aqui Aonde eu pesco aqui, ó Aí, ó Aí, ó Na outra parte da lagoa, aí, ó Aí, ó Na outra parte dela, aí, pessoal Na outra parte da lagoa, aí, ó Aí, ó Aí, ó Aí, o caminho fechado, pessoal É no meio dos túneis que a gente anda aqui, ó Para poder fazer Para fazer os vídeos Então, isso aqui, gente É um pouco do lugar que eu fico aqui Para poder gravar Fazer os vídeos Então, eu ando em várias partes aqui, ó Para fazer os vídeos aí Para vocês verem Aí, enfrentando Esses matos aqui Que a gente anda Para fazer as gravações Então O pessoal pediu Para poder mostrar aí, meus amigos Olha, tá aí, ó Esse é um pouco da Da região Ribeirão Passa aqui, ó Aí, pra vocês verem Um pouco Mostrar a vocês A lagoa agora Grandona também Que eu faço os vídeos A principal Aí, pessoal Essa aqui é a lagoa principal A Grandona Onde que eu faço as gravações também, ó Onde que eu pego as tilapas no alho Pego o pacu Pego os piau Aí Essa aqui é a principal, pessoal Aí A mata aí, ó Aí, as árvores muito altas aí, pessoal Então, gente É isso aí, ó É isso aqui que eu Que eu falo com vocês A natureza é muito bonita Aí, ó Então, boa Então, é essa parte aí Que eu faço as gravações, gente Então, eu ando Essas três tudo aí Beleza, pessoal? Espero que vocês tenham gostado Eu mostrando aí Um pouco do caminho pra vocês aí Você que me pediu aí, ó É É isso aí, ó É É aqui que a gente faz os vídeos De pescaria Tá vendo? Aqui tem outro pesqueiro Olha lá Eu pesco do outro lado lá Tem vídeo lá na frente Então, no final dela Olha os patos ali Que bonito Nadando lá, pessoal Olha lá Olha o voo deles aí É isso aí, gente Ó É um pouco do lugar Que eu faço as gravações Espero que vocês tenham gostado, pessoal Fiquem todos com Deus E até o próximo vídeo Assim, se Deus nos permitir Então, ó A parte que eu faço As gravações, gente São essa aí, ó Esse lugar bonito aí Que eu tô Mandando aquele abraço Pra cada um de vocês E agradecendo a cada um de vocês Mesmo De coração, viu, pessoal? Fiquem todos com Deus E muito obrigado mesmo Então, pessoal Vocês viram? É isso aí, ó Então, fiquem todos com Deus, pessoal Então, fiquem todos com Deus